Bom, vamos lá, pessoal, para um vídeo focado aqui no price action do Bitcoin, porque tem algo muito interessante acontecendo. O Bitcoin está se escapando aqui do abismo, fazendo muita confluência com a minha última análise que mostrei aqui no canal. O Bitcoin aqui, como vocês podem ver nesse gráfico de escala logarítmica, ele bateu exatamente nessa linha de tendência de alto aqui, porque se ele rompesse essa linha para baixo, pessoal, a gente poderia ver uma correção aqui muito forte para o Vipo e o preço do Bitcoin. Então, a gente vai fazer uma análise aqui de curto prazo para ver o que pode acontecer agora aqui com o preço. E, pessoal, meu último vídeo aqui teve quase mais de mil likes. Muito obrigado por todo mundo que está participando aqui do canal e deixando seu apoio. Se você quiser apoiar meus vídeos, deixa seu like aqui, vai me ajudar muito. E essa semana aqui a gente vai ter um vídeo junto com o professor Edgar de novo, só que dessa vez a gente vai falar sobre Altcoin Waves. Eu aconselho você a se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder esse vídeo que vai estar bem incrível. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos olhar aqui rapidamente o price action do Bitcoin. Mas antes, pessoal, só um aviso para vocês aqui. Essa semana foi bem complicada para mim, eu mudei de apartamento. Eu viajei no final de semana, cheguei ontem, tive um murar de apartamento duas vezes, porque eu estou aqui nessa vida um pouco nômade aqui na Tailândia, como vocês sabem. Então, peço a compreensão de vocês aí, porque tem dias que foi difícil fazer análise aqui. Mas eu estou sempre botando aqui para vocês no grupo do Telegram, grupo do Telegram e Discord. Para quem não estiver no grupo ainda, participe. Tem grupo, o Telegram tem mais de 6.600 pessoas aqui no grupo, está realmente incrível. Aconselho vocês a participarem. Também tem o grupo do Discord aí também, que a gente está crescendo aos pouquinhos. Então, quem quiser trocar ideia com outros investidores aqui, saber mais de altcoins, participe desses grupos que estão bem interessantes, tá bom? Então, eu estou deixando aqui os recados para vocês lá, quando eu não faço vídeo, porque às vezes fica complicado para mim aqui. Mas vamos olhar aqui o price action do Bitcoin, então, para ver o que está acontecendo. Ah, só mais um recado antes de começar também aqui o vídeo, tá? Quem quiser participar aqui, a Femex está organizando uma competição de trade que vai começar amanhã, tá? Então, praticamente faltou um aqui, ó. Faltam oito horas para começar com a competição, né, pessoal? Então, vai ficar rodando por vários dias aqui a competição. Você só precisa de 0.005 Bitcoin aqui para poder participar, tá? Isso aí seria mais ou menos 300 dólares para você participar da competição. Daí, quem quiser participar, eu posso montar um grupo ali, um canal fechado no Discord, está privado, para a gente poder trocar ideias e representar o Brasil aqui na Femex. Vai ser bem interessante. Vou deixar o link aqui também no comentário fixado aqui desse vídeo para você que quiser participar, beleza? Então, vai ter bônus aqui de 10 dólares para quem quiser entrar, tá? Eu vou colocar mais detalhes. Me mande e-mail se você participar, criar a sua conta na Femex. Me mande e-mail que eu vou explicar exatamente como funciona, tá? E também como você participar aqui do grupo fechado no Discord, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o grupo. Vamos aqui para o price action aqui do Bitcoin. Seguinte, pessoal. O que eu estava preocupado ontem aqui, tá? O Bitcoin poderia buscar essa região aqui dessa linha de tendência de alta que eu comentei para vocês, né? Ele bateu exatamente aqui nessa linha. E isso que eu estava cuidando também aqui agora, pessoal, porque o Bitcoin tem feito aqui, geralmente, aqui nessa retração Fibonacci, ele tem buscado sempre aqui essa retração de 50%, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui a retração de 50%. O Bitcoin foi buscar exatamente essa região aqui, nessa retração, tá? Se eu fizer de novo aqui, puxar de novo esse fundo que o Bitcoin fez aqui até esse topo, tá? Ele foi buscar de novo aqui nessa região. Ele foi buscar aqui a região de 50% de retração. Como você pode ver aqui na análise, né? E agora aqui também, pessoal, se a gente puxar aqui de novo uma retração desse último fundo, tá? Daqui para cá, o Bitcoin foi buscar também 50%. Quase buscou aqui, na verdade, tá? Eu tinha até botado uma ordemzinha aqui, ó, nessa região de 50%, tá? No 52.300, botei um pouquinho mais abaixo, tá? Porque eu imaginei que ele poderia buscar aqui. E ele não foi buscar, pessoal, tá? Então, de novo, não consegui fazer uma entrada boa, mas eu estava esperando ele buscar essa região de 50%, tá? Poder cair um pouquinho mais aqui, fazer uma agulhadinha aqui e pegar, tá? Então, ele não pegou minha ordem aqui, estava mais ou menos nessa região aqui, ó. Se não me engano, deixa eu ver aqui, fazer um zoom. Na verdade, minha ordem estava em 52.300, tá? Então, eu não ia pegar aqui, mas estava um pouquinho mais para baixo, tá? Então, é isso, pessoal. O Bitcoin foi quase buscar a região de 50%, né? E buscou aqui essa linha, teve um suporte aqui nessa linha de tendência de alta, né? Mas o que é importante a gente tomar cuidado aqui agora, tá? O que eu estou cuidando do Bitcoin agora para ver se a gente vai ter uma correção ou não, pessoal? Uma correção forte, né? De uma correção aqui, uma correção do Bitcoin, quebrar essa linha aqui e começar a cair forte. Porque é o seguinte, pessoal, o que eu estou cuidando aqui também, tá? Os mercados aqui, ó, SP500, a gente sabe que é SP500, a Dow Jones, né? Também aqui é Nasdaq, está tudo aqui, ó, extremamente chicado, tá? Então, isso aqui está devendo uma correção forte, tá, pessoal? Isso aqui pode chegar a qualquer momento, tá? Então, vocês podem ficar atentos aqui nesses gráficos, porque se a gente ver aqui uma correção dos mercados aqui tradicionais, a gente pode ver uma correção também do preço Bitcoin vindo, tá? Então, preparem, se preparem, tá? Deixem um stop loss engatilhado aí, porque se vier uma correção dos mercados aqui, com certeza da SP500 aqui, pelo menos, né? A gente pode ver o preço do Bitcoin aqui despencando, tá? Então, isso você tem que tomar cuidado. Principalmente quem está em altcoins aí, minha recomendação, por exemplo, algumas altcoins que eu tive ganhos incríveis, aconselho vocês deixarem em uma corretora e botar um stop loss aí, tá? Porque se o Bitcoin corrigir, pessoal, os ganhos de altcoins de vocês vão por água abaixo, tá? Então, tem muita gente tentando mercado aqui agora, né? Fazendo ganhos bons com altcoins, mas vale a pena lembrar que a gente está no momento aqui que o Bitcoin está esticado de preço, tá? A gente está aqui no meio do bull market, né? Pelo menos aqui, ou pelo menos chegando próximo da metade do caminho aqui, na minha opinião, tá bom? Então, fiquem atentos aqui que a gente pode ter uma correção forte a qualquer momento, tá? Uma correção que a gente não viu ainda, beleza? Vamos voltar aqui para o price action do Bitcoin, então, o que eu quero comentar para você é o seguinte, ó. O que a gente tem que olhar aqui agora para ver se o Bitcoin vai continuar subindo de preço, né, pessoal? O que eu gosto de olhar sempre aqui, ó, é ver essa retração, tá? Desse último fundo que a gente fez aqui, ó, essa região, porque a gente configurou aqui um cenário de dead cat bounce, tá? Já foi configurado isso aqui, então, se a gente puxasse a retração aqui, ó, dessa região até para cá, ó, o Bitcoin, o primeiro fundo que o Bitcoin fez, ó, a gente foi buscar essa região aqui do 618, tá? Não ficou, não conseguiu, vamos botar o gráfico diário, fica mais fácil de ver aqui, ó. É bom ver o gráfico diário, né? O Bitcoin foi buscar essa região do 618, tá? Ele não conseguiu, fechou aqui em cima até o gráfico diário, mas não segurou, né? Então, ele foi aqui, já teve uma queda muito forte, né? Então, não segurou aqui em cima dessa região. Então, isso aqui configura o dead cat bounce, né? A gente faz exatamente esse movimento aqui, ó, né? Então, o Bitcoin, ele teve essa queda para cá, né? Foi lá buscar, retestar essa região de 618, né? Não conseguiu segurar acima e aí fez um fundo mais embaixo, tá? Esse aqui é o cenário do dead cat bounce, que é importante você ficar atento aqui, tá? Então, isso eu mostro em todos os vídeos aqui, inclusive, vai mostrar para a gente quando o bull market acabar, porque quando a gente atingir o topo do Bitcoin nesse bull market, vocês vão ver que ele vai ter uma correção, né? E nessa correção, depois ele vai ter um impulso aqui de subida, só que esse impulso não vai fechar a semanal acima dessa região aqui. E com isso, a gente vai identificar que o bull market acabou, né, pessoal? Então, sempre o Bitcoin faz isso, quando ele não busca essa região acima do 618, já mostrei em vários vídeos aqui no canal, a gente pode ver uma correção do preço, né? Começar a entrar no possível bear market, tá? Eu vou avisar vocês ao longo do tempo aí, tá? Mas ainda eu acredito que falta um pouco mais de tempo para o bull market acabar, tá? Eu estou estimando o bull market até pelo menos esse meado de setembro, outubro, mas vai tudo depender aí do que vai acontecer aí no mercado, tá? Tem muita coisa para rolar ainda, a pandemia não acabou, né? Então, enfim, pessoal, o Bitcoin tem tudo aí para subir mais de preço, essa é a minha opinião. Mas, enfim, aqui agora o que o Bitcoin tem que fazer? Nessa subida de preço aqui, nessa subida de preço, ele tem que fechar acima dessa região do 618, tá? Fechar e ter um suporte nessa região aqui para continuar subindo, tá bom? Isso que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Mas aqui é importante lembrar também, eu vou entrar no gráfico de 4 horas, pessoal, que o Bitcoin rompeu aqui, a gente está formando um triângulo aqui também, ó. O Bitcoin rompeu esse triângulo aqui, tá? Para baixo, tá bom? Então, esse aqui é o detalhe desse vídeo que eu quero comentar para vocês. A gente rompeu esse triângulozinho que o Bitcoin está fazendo aqui, ó, para baixo. Isso aqui poderia elevar o preço, tá? Então, a gente sabe que esse alvo aqui, ele não atinge de uma hora para a outra. Então, ele poderia aqui agora ir retestar essa linha aqui do triângulo, tá? Essa região aqui e depois cair mais, tá? Então, isso aqui, deixa eu deixar alerta para vocês também. Fiquem atentos com isso aqui, ó. Então, qual que seria o alvo desse triângulo aqui que ele rompeu, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Vou medir para vocês aqui. Então, ele poderia romper esse triângulo aqui e poder atingir esse alvo aqui nessa região aqui de baixo, tá bom? Que seria esse fundinho aqui, ó. O Bitcoin poderia buscar essa região aqui mais ou menos, tá bom? Então, o que é importante vocês verificarem aqui agora? Se o Bitcoin, ele for nessa linha aqui, ó. Se ele fizer esse movimento aqui agora, tá? Eu estou olhando. Então, ele rompeu, né? Fez aqui, vamos fazer o triângulo no começo. Ele fez o triângulo aqui, né? Fez esse triângulo aqui, né? E depois aqui é romper o triângulo para baixo, certo? Ele poderia retestar essa linha do triângulo aqui agora, tá? Se ele retestar esse triângulo e começar a cair de novo, pessoal, a gente pode buscar esse alvo que eu comentei para vocês também, tá? Então, isso que vocês têm que tomar cuidado aqui agora, ele poderia buscar esse alvo que eu mostrei para vocês. Esse alvo que seria, então, nessa região aqui mais ou menos aqui, ó, pessoal, nessa região dos 50 mil dólares, tá? O Bitcoin poderia retestar essa região aqui pelo menos, tá bom? Vamos ver, tá? Pode ser que isso aqui não tome forma. Eu só quero mostrar para vocês esse cenário, tá bom? Caso esse cenário não tome forma, pessoal, né? Isso seria para mim agora o alvo aqui do Bitcoin aqui agora no curto prazo, caso ele confirmasse esse movimento aqui, tá? Caso ele, o Bitcoin começar a subir aqui, que eu estou olhando, tá? Se ele voltar a subir aqui, ignorar esse triângulo e começar a subir. Porque como a gente viu aqui, ó, nesse gráfico, o Bitcoin retestou essa linha de tendência de alta aqui, né? Ele pode agora ir buscar aqui de novo, né? E continuar subindo aqui e buscar a região de 72, 72, 73. Ele poderia fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, ele foi aqui, ó, subiu, retestou essa linha aqui e agora ele poderia buscar esse, esse, o fundo aqui desse canal aqui, dessa região, canal não, dessa cunhazinha aqui, né? Que levaria o peso para a região de 72 mil dólares. Que faz muito sentido com o alvo que eu já mencionei para vocês também, tá? Esse alvo do CPR mensal aqui, tá? Como vocês podem ver, essa região do 618 tá muito confluente aqui com a região aqui do CPR mensal, tá? Que é o primeiro alvo aqui na região dos 58.400. Mas aqui, ó, o Bitcoin poderia buscar essa região do R2, que seria nos 71.300 aqui, mais ou menos, tá? Isso aqui que eu espero o Bitcoin buscar. Se ele aqui romper essa região aqui do 618, né, e romper essa região do R1 aqui do CPR mensal, tá? Então, é isso que eu estou olhando, tá bom? E se vocês quiserem olhar, porque mais um detalhe aqui também, o que a gente poderia fazer, que eu estou olhando, acompanhando aqui também, seria essa extensão Fibonacci aqui, pessoal, tá? Vamos fazer essa extensão aqui, rapidamente, mostrar para vocês, ó, os alvos do Bitcoin caso ele começasse a subir de novo, tá bom? Então, seria essa extensão aqui que eu estou cuidando, ó, né? Fazendo esse movimento aqui, o Bitcoin subiu, daí ele fez... Fazer, ele foi bater aqui nessa... Fez essa retração aqui. Agora aqui, ó, a região de 100%, ó, 100% de retração, desculpa, de extensão, levaria o preço para essa região dos 71.500 dólares, tá? Então, isso aqui que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin. Então, aconselho vocês a ficarem atentos aqui nesses níveis aqui, tá? Da extensão Fibonacci, tá? Porque isso aqui vai ser... São níveis de suporte e resistência, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Inclusive, essa região aqui dos 60.000 dólares, se a gente puxar o VPVR também, ó. Para mim, a gente pode ver que essa região aqui vai ser uma região... Então, vou mudar para vocês aqui, ó. Essa região aqui, mais ou menos, seria uns 59.800, 900. Essa região aqui vai ter muita resistência, uma resistência forte para o Bitcoin, tá? Então, isso que eu vou acompanhar aqui. Essa vai ser a última resistência para o Bitcoin. Se ele romper essa região aqui dos 59.800, mais ou menos, tá? Que seria bem próximo aqui da região da extensão de 0.382, a gente pode ver, então, o Bitcoin indo buscar aqui esses níveis aqui, a região de 100% de extensão, que levaria o preço aqui para 71.500, que está bem próximo aqui dessa linha de tendência aqui também, tá? Essa resistência para o Bitcoin, tá? Então, para mim, o alvo aqui agora, se o Bitcoin ficar acima, se manter acima aqui, pessoal, né? Manter acima dessa linha aqui, ó, dessa linha de tendência de alta, tá? A gente poderia buscar essa região de 72.000 dólares, mais ou menos, tá? Isso que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, o alvo mais para baixo eu mostrei para vocês, tá? O alvo mais para cima eu mostrei também. Então, a análise do price action do Bitcoin, para mim, aqui, seria mais ou menos isso aqui, tá? Que eu estou cuidando aqui agora. Infelizmente, a minha ordem não pegou aqui, pessoal. Eu vou esperar aquela formação do triângulo para ver se ele vai bater naquela linha de tendência do triângulo ali que eu mostrei para vocês, que é essa linha aqui, ó. A minha preocupação é essa aqui agora, se ele vai bater nessa linha, né? E voltar a cair, tá? Porque se ele começar a cair, bater nessa linha aqui e começar a cair, daí para mim é venda, tá, pessoal? Se você quiser entrar em uma operação de venda, é interessante, tá? Mas se ele romper essa linha aqui para cima, a gente pode buscar esses níveis que eu comentei, tá? Tem que passar da região do 6.18, né? E a região aqui dos 59.800, mais ou menos, porque essa aqui é uma região que a gente vai ter bastante resistência. Como vocês podem ver aqui, ó, a região que o Bitcoin, ele ficou aqui batendo várias vezes aqui, ó. Exatamente nessa região aqui, né? Junto com o CPR, do VPVR, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, a região que tem muita resistência para o Bitcoin, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para vocês hoje, tá? Então, foi uma análise bem simples aqui do Price Action, que eu estou vendo aqui para o preço. Então, vamos ver se o cenário de Debt Card Bounce aqui não vai se confirmar, né? Não vai ficar ainda mais feio para o Bitcoin. Vale apender essa linha de tendência aqui, na minha opinião, tá? E se vocês quiserem, de novo, participar aqui dessa competição do 3 de FMX, pessoal, como aqui dentro do meu time, tá? Se inscreva, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena que a FMX é uma boa corretora, eu opero direto lá, tá bom? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo aí, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho